Eu sou de Bela Vista, aonde começa esse país. Bela Vista é uma cidade muito gostosa, minha cidade natal. Eu fui para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, já para estudar. E Campo Grande, na minha avaliação, é uma das capitais mais tranquilas para se viver. É uma cidade linda, maravilhosa e é uma cidade em que todos que vão visitar Mato Grosso do Sul gostam muito de Campo Grande. É porque tem um clima agradável e tem um povo maravilhoso, que é o povo sul-mato-grossense. Eu sou o senador Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul.